o pessoal videozinho rápido com essa m25 tá aqui ela tá usando garrafa de 700 cano original a o certo é por um monte baixo mesmo a luneta já tá assim eu não ia ficar trocando um monte tá aí eu optei por essa forma tá ficou bem legal ok vendi assim ok calibre da carabina não lembra no momento não me recordo a coloquei um ajuste aqui de de martelo ok a então vamos lá a coronha do belic a coronha do belic 3d ok eu acho que basicamente era isso aí vamos lá vamos a ferir a balança aí grãs deve ser uns 14 grãs ou 54.48 vamos lá aqui deve dar uns sei lá 7.38 140 joules vamos soltar bem a a mola e ver se diminui a veó aí ó viu legal né e aí acho que eu não tô pesando né mas é isso aí tá bom ficou bom se ajuste não precisa de chave nada acho que aqui é uma avião boa para ela tá bom se ajuste não 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 tá bom tá aí m25 garrafa de 700 supressor estilo bupup tá aí a danada e com chumbo de 54.50 grãs dá pra arrancar de 200 metros por segundo e lá 285 290 fechou só aqui ó e o sistema tá novo fiz meio apertado né para não ficar correndo mas ele vai com o tempo ele fica mais mais macio fechou e aí e aí e aí